A caminhonete utilizada pelo prefeito Naçoitã de Araújo Leite para derrubar o portão da casa da ex-mulher estava escondida na garagem desse hotel em Iporá. Ela foi encontrada e levada para a delegacia da mulher, que investiga o crime. O veículo, que está com a parte da frente danificada, deve passar por perícia. Segundo a polícia civil, Naçoitã invadiu a casa da ex-mulher no último sábado e efetuou 17 tiros que atingiram as portas, móveis e até a cama onde a vítima e o atual namorado dela dormiam. Ninguém ficou ferido. Novas imagens obtidas pela Record Goiás mostram que logo depois o prefeito foi até o hotel e colocou sobre a bancada duas armas e carregadores. Minutos depois, ele pega os objetos e guarda numa bolsa. Ele conversa com o funcionário e entrega a chave da caminhonete preta que ele havia acabado de utilizar. Ele anda nesse corredor e vai até a garagem, onde entra em outra caminhonete de cor branca que pertence à prefeitura. Nessa imagem do circuito de segurança, é possível ver o exato momento, 1h45 da manhã, que enquanto o funcionário entra com o veículo de cor preta, Naçoitã sai com a caminhonete branca. Segundo a polícia, Naçoitã estava morando neste hotel desde a separação, já que a casa dele, que fica na fazenda, está passando por uma reforma. A caminhonete branca foi encontrada na garagem da prefeitura. Naçoitã também apareceu em um terceiro veículo, um Gol Branco. Segundo a polícia, ele voltou à casa da ex, já por volta das 7 horas da manhã do sábado. O objetivo foi furtar o aparelho que gravava as imagens de câmeras de segurança. O aparelho DVR, que continha imagens das câmeras de segurança ali, que possivelmente gravaram o dia do fato, ele foi subtraído. E através de câmeras de segurança, próxima a essa residência, nós percebemos que um veículo branco, de modelo Gol, para na porta da residência e depois sai. Então, possivelmente, foi o veículo utilizado neste furto, no furto do aparelho DVR. Depois dessa cena, Naçoitã não foi mais visto. Na delegacia, em vários momentos, os policiais fardados e a paisana saíram em alta velocidade. Nesta terça-feira, a Polícia Civil ouviu a quinta testemunha do caso. Um funcionário do hotel que recepcionou Naçoitã e guardou a caminhonete preta na garagem. Ele disse à polícia que não fazia ideia do que o prefeito tinha feito. Enquanto o prefeito é procurado pela polícia, as vítimas estão fora da cidade por medo. A Justiça de Iporá aprovou uma medida protetiva a favor da ex-mulher dele. Consta no documento que Naçoitã deve ficar a 200 metros de distância da ex-companheira, entregar todas as armas e não frequentar locais públicos. A vítima contou que teve um relacionamento com o prefeito por 15 anos e que estava separada desde setembro. Ela disse que nunca havia sofrido violência física, apenas xingamentos. Eu tenho medo de perder a minha vida. Eu tinha uma vida tranquila até então. Eu não imaginei que isso aconteceria comigo. Eu sou formado em serviço social, trabalhei muitos anos na defensoria, no combate à violência doméstica contra as mulheres no geral. E nunca imaginei o que aconteceria comigo, que hoje eu seria uma dessas mulheres que estaria aqui relatando uma tentativa de homicídio, de feminicídio. A defesa de Naçoitã entrou com o pedido de revogação na prisão ao judiciário de Iporá e disse que a prisão é desnecessária. Nesse áudio compartilhado nas redes sociais, Naçoitã disse que perdeu a cabeça. O negócio é o seguinte, né? O cara já estava relacionando com a minha ex-mulher. Foi o motivo da separação, foi isso. Eu nunca falei isso para ninguém, mas o motivo foi esse. Entendeu? E aí o cara começou a fazer umas ameacinhas para mim. Entendeu? E aí você sabe que a gente não corre de ameaça. Mas eu perdi a cabeça. Entendeu? E fiz isso lá. Não deveria ter feito, né? Mas fez, está feito, fazer o que eu entrei de volta, mas para trás, né? Mas desde já, muito obrigado aí pelo apoio.